Eu não tô com raiva do Xande não, velho. Ontem o que aconteceu foi só... Mandei ele a merda, mandei ele se fuder e de resto... A gente tá bem agora. Mas o que aconteceu? Ah, a gente tretou ontem em live. O que aconteceu foi o seguinte. A gente tava jogando... Tava eu, ele, o Xande, o Talkers... Eu, o Xande, o Talkers e o Fly. Eu tava jogando muito mal. Muito mal. Sério, um dos piores dias da minha vida de gameplay. Aí eu já tava... Igual todo dia, então. Isso. Aí eu já tava meio tiltando comigo, tá ligado? Aí começou que o Xande, o Talkers, começou a trollar o game. Trollar o game pra me tiltar e me zoar depois. E o Fly tava jogando, parecia que tava fazendo uma reunião da Gamers Club em vez de jogar, prestando atenção em outras coisas. Aí eu comecei a ficar tiltado, comigo e com eles. Aí eu peguei, quitei e fui jogar solo. Ah, mas a partida acabou, né? Não, é. Eu mutei todos eles, joguei sem falar com eles a partida inteira. A partida acabou que eu fui jogar solo. Quitei do squad e fui jogar solo. Aí eu fui jogar solo, peguei reina, fiz 22 kills, ganhamos um jogo de 13 a 4, stomp. Mano, sabe o jogo que você não consegue se concentrar? Era todo mundo falando. Mano, o Talkers não calava a boca. Ah, mas o Talkers é assim, o... É, o Talkers é assim, cara. Jogar com o Talkers e com o Xande é. Ou você entra na mesma vibe que eles, ou você tilta. Não, eu sempre tô na vibe deles. Só que ontem tava me estressando, aí... Entrando lá, rapaziada. Dentro do combo. Ah, o cara me patineta, véi. O cara sem rank, me mata andando. Até que se você adivinhar por que, esse cara foi o último a aparecer já mirado. Calma, calma, calma. Calma, não começa. Ah, você não curou aqui. Eu cancelei a cura, né, véi? É, bomb e long, bomb e long. Não, short, short. Resta um inimigo. É short, homem, short. Boa, boa, jogaram muito. Tô achando que vai ser meio, véi. Teleportou aqui em cima, homem. Tô indo pegar a costa dele, espera. Espera, tô com a costa, espera. Só tira a cara. Vai entrar em short, né, mano? Tem Dumbledore, meio, meio B. Nada A. Acho que ele vai dar TP meio aqui, mano. Meio B vários, meio B vários. Vou dar TP meio, certeza. Deu TP, deu TP. Deu TP, entrou. Meu Deus, eu tô horrível. Resta um inimigo. Já tem um D magistrado. Estava pro C. Caralho, Técnosh, você tava numa briga louca com o cara aí, com sprayzão de 800 balas, mano? É porque eu tô de Spectro e... Ah, então tá bom. Joguei essa arma fora. Tem A, deu TP. Tem mais um A. Entrou, bomb. Pode, pode que vá. Eu baguei, baguei ele. Ah, Spike tá aqui. Spike aqui. Mais um long, mais um long. E a Raze, você tá vendo? Não. Não sei, não sei. Spike tá aqui. Tá bom, tá bom. Tá aqui comigo. Tava long. Vou dar a cara aqui que nem um coi. Tem que negar a linha, né, Tietchan? Tá legal. Nossa senhora! Muito bom jogador do Brasil! Fala, valeu! Double Dory, Double Dory, Double Dory sem um. Double Dory, senhor. Trovei! Nossa, Técnosh, eu dei um tiro tão bonito. Técnosh, Técnosh. Ticha. Oi, meu anjo. Para aí, rapidinho, olha pra mim. Pera aí, cadê você? Cadê você? Oi, olhando. Eu dei um tiro bonito. Mano, o tiro foi tão bonito que parece esse delineado que você fez aqui, ó. Que tá maravilhoso, cara. Tá muito bonito, sério. Foi lindo o tiro. Cara, e... Torreta Bostos. Meio, 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 guys. Rogério? Vai mais um, mais um. Eu tenho que ver. Você. É muito bom, Tinha. Ah. Aí, passou mais um. Trolei, trolei. Passou pro A aí, passou pro A. Ai, morri! Os dois vêm no B, os dois vêm no B. Fora, Tinha. Fora, Tinha. Tá no B, tá no B. Não tô forte. Como é que o dragãozinho aqui é me... Ô, tu te amo, viu, Ticha? Só vou avisar, né? Que? Ficou muito na cara, né, Lilo? É, eu sei que você me ama, tô ligado. Cês viram na live. Ele ficou com medo que eu levasse a sério. Ele mandou um no. Tio, tio. É, 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 é. Ah, pode ir. Eu tenho ult pra dar CT aqui, mano. Se o Zeguevar... Vai do céu, velho. Ah, Lilo, tô na nossa base! Nossa base! Eu pensei... Meu Deus. Meu CT, como é CT? Como é CT? É até um inimigo. Acho que era rato, acho que era rato. Tem dois ou três ali, tem? Mano, eu acho fortemente que isso vai ser pra mim. Ai, menos 80 passou a rato. 80, Jett. Gol do Santos! Vamô! Vamos ser tri, Santos! Ah, 140, dá um Jett, mano. Tic, 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 tic. Cortando a visão. Vou até ultar, mano. Eles vão temer. Instalando granada expansiva. Tem poder. Aí, tomei uma... Embaixo do céu, embaixo do céu, na areia. Vubububu, chuto. O último jogador. Céu, céu, céu. Céu, céu, técnico. Restam 30 segundos. Aí, jogou bem! Restam 10 segundos. Eu vou até menos 80, viu? Lá vai fogo! Aaaaaaai, a sua ideia foi muito boa, mano. Valeu, você jogou bem, velho. Bem e mal, né? Não, você jogou bem, cara. Depois que você errou e jogou mal, acabou que você jogou bem. Tá ligado? Não quero mais jogar, Tic. Como assim? Você não quer mais jogar? Acabou de começar, mano. Ah, então tá bom. Então eu vou quitar, tchau. Tic, eu vou confiar em você, velho. Me drop essa USP. Ué, como assim você vai confiar em mim? Essa pistola é muito boa. Não, vai cagar no mato. Sai fora. Eu fiquei, como assim ele vai confiar em mim? Passa a smoke, passa a smoke. Vem, vem, vem. Ah, mas eu sou shot, avanço a shot. Vou bangar, Tic. Peraí, você vai dar dash? Saca o spike, tá, Tic? Tem dois aqui, tem dois. Esquece, esquece, esquece. Bora, vamos correndo, vamos correndo aqui. O Joy tá maluca. Vem, Céu. Dois lá, os dois lá. Os dois lá, os dois lá. Vai ser, vai ser, vai ser. Não, fica aqui, ó. Fica aqui no chill, fica aqui no chill. Caralho, Tic. Vocês estavam dando bait na gente, não nos caras, velho. Para aqui e fica quieto aqui, ó. Quando der 30, a gente vai indo no chill. Restam 30 segundos. Não, vamos marcar céu. Ponto escondido pro céu. Ponto tá aberto, fala tudo. Menos 52, Céu. Pena pela direita. É o bait do bait do bait do bait do bait, velho. Os caras nem... Eu nem entendi o que eu tava fazendo. Como é que eles vão entender? Isso é verdade. Se nem seu time entende, o adversário fica o quê? Em choques. Mano, eu tenho uma tática muito boa agora, velho. Então passa, passa. Eu tô com ult, velho. Dá pra IA. Ele tá com ult, dá pra IA, ligado? Essa tática é boa. Essa é ótima, velho. Vamos lá que eu vou curtir também. Não, 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 não. A gente vai... Calma. Não, não. Vou smocar só C. Eu acho que a gente não devia IA, mano. A gente devia IB. Não, não, não. B a gente vai tomar curto. Vem, 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 vem rápido. Não, mas eu não acho. A gente tá com arma de curta distância. Até aqui nós trontos. Mocasel. Mano, eu vou marcar. Atrás do combi, mano. Atrás do combi. Tem um passe, velho. Ah, não. CT, CT. Ah, que isso, velho. O cara me ouviu e começou a atirar na smoke. Raze, Cell. Tá com base, base entrando. E até um inimigo. Cell. Toma de 12. Boa! Mironga, hein, homem. Mironga. Vários mails. Tô segurando o flash, se quiser. Quer bang, Zap? Tá aí na boca. Nossa, nossa. Eu te seguei de propósito. Tô seco, tô seco. Nossa. Tinha que fazer, não. Tem problema as paradas, velho. Cara, mata um na dub e solta o carrinho, velho. É, coa. Ah. Entrou, entrou bem, entrou bem, entrou bem. Spike plantado. Último jogador vivo. Quase. Nossa. Puta que pariu. Tem double, velho. No kit, vou fazer. Guys, acho que o secret passou a mano. Mais um, mais um, mais um. Passou do boldor pra caralho. Lá vai cá. Gesta um inimigo. Dá double só, não, migado. Vai, double, double. Nice, nice. Vai do boldor. Vim do A, vim do A, vim do A, vim do A. Ah, não, cara. Massado também. Ai, mano, eu quero dormir, velho. Foda-se. Boa que foi. Fui. Batei um lá na B. Caiu na trap, acho que B aí. Dando bom. Spike plantada. Boa. Resta um inimigo. Nossa. Ultou no bom, vim. Calma, calma. Que isso? Melhor do Brasil. Vamos que bom, rapaziadinha. Valeu, mano. Pera, para, 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 pera, pera. Aí, jogou muito, mano. Pode continuar. Achei vários inimigos. Ai, dei 100 na Raze, mano. Tem mais aqui, guys. Sei exatamente onde você está. 100 na Raze. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Olha, o Zap, você é muito bom, mano. Spike plantada. Resta um inimigo. Vou bagar uma aqui, vou bagar. Vai ter pedido. Boca aí! Mano, eu assustei pra caralho. Eu... Céu. É aquele pato de tiro. Ah, cara, perdemos. O que rolou, esse não? O que rolou foi o seguinte. Calma, deixa eu explicar. Antes que eles dêem risada. O que rolou foi o seguinte. Eu estava esbocando para teleportar no meio do bombe. No meio do teleporte, o cara teleporta. Aí eu fui puxar a minha arma, mas meu mouse estava, tipo, super no canto aqui. Aí eu fui pegar o meu mouse, eu não peguei. Aí quando eu peguei o meu mouse, tipo, mano, foi mó fugado. Mano, foi a melhor ensina da minha vida. Cara de foco, tirando todos os tiros de uso, véi. Vai passar mil, eu acho. É bem, é bem, é bem, gente. É bem, é bem, é bem. Ele é todo short, ele é todo short. É o B, é o B. 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 É o B, é o B, é o B. Para de, ô, vocês não tem que clipar essas jogadas, véi. Vocês tem que clipar meus plays bonitos. Eu tripou o kill ali, tá. O cara, eu vou pegar dois, três. Na de cã. Eu tinha, era pra cá, era pra cá. Cuidado quando o bombe aí, nega. Vamos agazar. Dá show aí. Ah, que mentira que me pegou essa porra. Vai lá, vai lá. Macei a cópia. Cada um inimigo. Boa. Lá vai, cara. Eu dei short. Eu dei short. Eu dei esplanado. Olha isso, né? Eu não piquei nenhum round de boodores. Eu tomei carrinho, HE e tudo, véi. Olha aí, ó. Melhor varado de smoke, véi. Dobo deu pra caralho. Mais um meia, mais dois meia. Flash, flash, flash. Lá vai, carga. Spike plantada. Morrendo, véi. São dois meia. Miado. Resta um inimigo. Tá pra direita. Entrada, dá, dá. Só, velho, eu dei o fake TP. Ele não caiu porque ele não escutou, véi. Boa. Boa. Opa. Para na esposa de novo. É possível. Mais dois, mais dois. A Jett tomou 104 e o homem 75. Essas vocês não clippam, né? Essas coisas vocês não clippam, né? Seus cocô de pomba. Não é, mano. É, é, tô ligado. Vai pro céu! Vai ser 4C, 4C. Nossa, ele lutou A pra dar um... Resta um inimigo. Nossa, mano. Tem 60 boneco aqui. Tem um na janela, um na C. Dois janelas da botola. Dois janelas da botola. Essa é a minha. Tentando ser com o Will e com o QCK. Ó, tem um base, tem um base. Volta não, não vai, Tisha, não vai. Peraí que eu tô chegando. Ai, o Yoshi vai entregar, mano. Quebrado meu fio aí, hein? Cuidado pra A aí, cuidado pra E. Cuidado minhas costas aí, Yoshi. Eu tenho flash pra abrir B aqui, se precisar. Só olhe minhas costas, Yoshi. Tô segurando o flash. Não dá pra ir lá, não dá pra ir lá, Tisha. Quer flash, Zap? Precisa não, precisa não. Só se não me vai contar se você baga. Cuida da minha vinda da CT aí. Galera, eu tenho um. Boa. Vou bagar ele, vou abrir. Cuida da vinda da A aí. Pode bagar dois. Acho que tá uns dois. Não, não, não. Boa, rapaziada. Mano, poseta C. Tem uns três prêmios. Tem três C, tem três C, cara. Devo tentar lá. Procure de bom. Saber viu a gente, ele vai chamar. Vamos voltar? Vamos voltar? Pode ser, pode ser. Vai lá. Foi, foi, foi. Tem dois de T1 na C ainda. Quero ter um jeito importante, guys. É, tudo pra lá. Cadê do long, cadê do long, cadê do long. No long, long, long. Long, o Scythe. O Scythe não. Long, long. Tava no long. Nossa, a smoke ficou muito boa. Boa, moleque. Tem o flash, você cai? Tá no long, tá no long. Ele ganha. Maratão é smoke, eu acho. Maratão é smoke, eu acho. Sombra. Lá vai de fogo. Adversário. Nato. Liga o Cypher. Olha onde eu tô, olha onde eu tô, gente. Eu morri, não? Aí, a gente tem aí dentro do bombe. Ah, tomou-se, tomou-se. E acerto, cd. Morreu, a gente. Ele fez uma flash, ele deve estar cell, velho. Cell, cell, cell. Ai, ele caiu. É, rapazado, cola lá. Valeu, rapazado. Vamos TV Barrião aí. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, fala lá na live do cara. Tem gente com TV Batinha a dois. Vai, vai. Língua da boca. Língua da boca, Deus manda no zé. Tu que te quero, tá que não, e no portado aberto. Nosso plug é raro, você sabe que igual nós não tá. E o balanço é do nível alto, você não competece. Cinco G na minha planta. Quanto e vinte e um. Cheio de B.O. na estante. Vou bolar mais um. Só por remorso grande. Mano novo nem...